O doutor Moro por ter liberado para mim por saudade Ele fez isso Eu gostaria de pensar em tuar E faço isso com toda a decência E o doutor Moro sabe disso Que aqui nesse lugar Eu duvido que tenha uma pessoa mais honesta do que eu Em toda a história E o doutor Moro me trouxe Eu fiquei feliz, já tomei um foto para ficar em merda Ele foi uma delícia Doutor Moro Não, eu... Não vejo problema nenhum E tem o senhor aqui Ah, não Da minha parte Não, não, não Ah, confesso Que não faria nenhuma questão Que o senhor viesse Ah, fico muito tranquilo em relação a sua presença Não, não me incomodo Nem um pouco Ah, apenas não tome do meu vinho O senhor perde demais De maneira alguma Olha a cara dele Filma, Fábio Aguari Uma das últimas aparições Ah, ah... O senhor sempre falou que o senhor não tem nenhuma ligação com o Triplex E nem o CIT Eu só vou que não tenho de morar O senhor não tem de morar